Fala galera, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao canal Flip Aviation. Estou aqui, vim aqui onde fica localizada a árvore, essa árvore que teve esse desentendimento aí com esse segurança do aeroporto, para mostrar aqui para alguns especialistas aí da internet que insistem em dizer que eu violei o perímetro de segurança do aeroporto. Vou mostrar para vocês agora onde é que fica essa árvore e aí vocês tiram a conclusão de vocês, beleza? A árvore ela fica ali, do lado do muro do aeroporto, em via pública, na calçada, tá? Eu vou chegar até lá, mais próximo, para mostrar a vocês com exatidão qual foi a árvore. Bom, senhores, essa foi a árvore, essa aqui é a árvore que eu subo para fazer as filmagens, vocês podem ver que ela ainda é um pouco distante do muro, aqui é o muro do aeroporto e aqui é a árvore, tá? Então, você vê que é um muro alto, porém no vídeo não parece porque eu estou aqui em cima da árvore e com a câmera super zoom, né? Então, parece ser bem próximo, mas você pode ver que tem uma certa distância do muro. Reforçando o que eu já tinha falado no vídeo, não tem nada a ver com o aeroporto, aqui é a via pública, é bastante difícil subir aqui nessa árvore, vou subir aqui para mostrar a vocês como é que é. Pronto, pessoal, esse o procedimento aí, era aqui que eu estava, para quem ainda tinha dúvidas onde fica a árvore e a distância que fica do muro. E aí, vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, se o vigilante do aeroporto, ele tem autonomia para interferir no que acontece do lado de fora do seu posto. Respondendo a pergunta de um inscrito, por que subir na árvore e não ir para o terraço panorâmico? Essa imagem vai responder sua pergunta. Respondendo a pergunta. Respondendo a pergunta. Você está chegando agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.